o salve galera ligado no canal começando mais um vídeo vídeo rápido rapaziada daquele jeito a montar só o cano daquele jeito né passar aqui na oficina para colocar a escape original a reduzida a ver passar aqui para colocar escape grave agora há pouco o vídeo com o ramon para baixo grave agora há pouco o controlado com o ramon e a gente compra o psiquete para quem não sabe eu andava de skate já faz muito tempo e eu tenho um skate ainda guardado em ferro jadão vamos ver se dá para dar um rolê de skate também colocar xrl na pista de skate não sei se pode empinar na pista de skate não sei nem se pode subir com as motos lá eu vou colocar o escape original e daqui a pouco eu volto com vocês rapaziada a gente acabou de chegar aqui na pista de skate opa calma calma para quem não sabe eu andava de skate já falei para vocês né eu tô pensando em pegar a moto ali ó pegar xr e colocar ela aqui em cima está para dar uns graus a mão já tá gravando o vídeo dele já tá finalizando ali eu comecei o meu agora para ele me ajudar não ajudei ele agora me ajuda funciona assim o cachotão aqui tá mandando um fit só lembra o nome da donaura e fox line né será que eu manda ainda esse que está tanto tempo parado eu tô com medo de mandar uma nova ele parte no meio tá ligado eu acho que é melhor eu mandar os galá na moto na pista de skate logo ou eu andar de skate para o pessoal ver eu acho melhor tu mandar o grau porque daqui a pouco vai chegar o pessoal do que é lotado de gente então vamos lá eu vou deixar mais que tinha no cantinho que arrebenta tu viu uma hora não era uma hora não o cara manda muito rapaziada vamos dar um rolê de moto eu vou botar ali meu capacete primeiro a gente vai dar um rolê de moto porque daqui a pouco tá lotado né gente não esquece aqui melhor então é melhor o lezinho grau na pista de skate eita rapaziada será que eu vou botar aqui ó dá um rolê de moto eu não tenho coragem não é que não tá careca vai deslizar ali eu dei muito de skate aqui e o grau tem a gente tá com o papai aí eu né ó aqui ó só que sobe aí pra pular tu acha que ela sabe aí bate o motor ou tu acha que ela sobe bateu bateu não pular pular é um 50 aqui um 50 carajado tá afim de subir a rampa né mas eu não tenho essa coragem vai com a moto volta eu tava pensando em subir mas não tenho coragem não vamos dar mais um grauzinho aqui ó aqui ó eu fiz aqui ó tira um print e tirar um print que paulistá grã não dá não da não vai dar ruim tá querem estancar ó só vendo que ela tá tipo querendo bem fraquinha matei A gente não pode demorar muito, porque o meio deve atrapassar e ver a gente andando em moto aqui em cima, não pode, tá ligado? Não pode. Ó, vou mandar um grauzinho reto aí, ó. Mandei mandando, ó os caras, filmam os caras aí, ó. Aí manda. É, fiz o que eu queria fazer, né? Ground of State Skate, deixa o like, lembrando que o pessoal que tá aqui deixou, né? A gente não quebrou nada, tá tudo inteiro, antes que alguém fique com raiva. E eu era esquetista, eu gosto de pesquisar skate, eu gosto de skate. Era não, né? Só esquetista. Não vendi porque eu pensei em voltar, né? Agora vamos dar um rolêzinho de skate, ver se eu mandar alguma coisa, um FIFT aqui no caixote. Agora vou dar um rolê de skate, né? Cansei, tô cansado. Tá bom, fiz o que eu queria fazer, né? Eu nem imaginei, mas tu viu que eu acelerei aqui e desci lá embaixo, ó. Filma ali, ó. Eu acelerei bem aqui. Um pulo, viado. Cai lá embaixo. Aí, me tem, me tem não ali. É alto, mano. Olha a altura aqui, ó. Olha a altura, mano. Bateu ainda um pouquinho, bateu? É, bateu, mas... É alto, mano, isso aqui, doido. Subi aqui, puli lá na ponta, ó. Agora o próximo desafio é tu... ou essa daqui, ó. Não, aí vai ser com skate, viado, ó. Eu duvido. Ei, mas dá pra subir de moto. Subi aqui, subi aqui, pulo lá, ó. Nessa? Não, não sei, mano. Tem que aquecer, tem que ver. Vou dar um rolê esquentado, daqui a pouco nós volto. É, rapaziada, agora vamos dar um rolêzinho de skate, ver se eu sei andar ainda, né? Olha, o que sabe, mano. Ele sabe ainda, ó. Será que eu sei descer ainda? Não esquece, né? Que nem eu andar de bicicleta. É, rapaziada, agora vamos lá. O rolê que eu dei já tô morto, velho. Só esse aí já tô morto. Sedentário. Antigamente eu andava uma hora, uma hora e meia, duas horas, dando de skate. Só bebia água, nem comia nada. É uma onda nova, porque eu nunca consegui nem descer e nem subir, era essa. Não conseguia, não. É fácil. Nunca consegui, mano. Só a conta, segura. É bom, eu sou fera. Ó, muita calma nessa hora. Filma aí, vai. Aí, macho. Eu tô aqui só pra rir, papai. Tá bem, mano. Olha o jogo aí, dá a bunda aqui, ó. Escorreguei pra lá, a bunda batendo fé. Eita, não tava gravando, mano. Isso é mentiroso. Tá doido. Não gravou isso? Não tô com a bunda na mina, mano. Eu vou passar um tempo. Porra, levanta. A câmera caiu, não foi? Pelo menos foi um bom desafio, viu, esse. Gerou. Gerou uma queda, porque não foi do Caio. Pode ser que falar que gerou. Eita, parece que eu quebra a bunda, mano. O oce da bunda, tá doido, é? Tá dolorido? Ah, mano. É muita vela aí, Dido. É, na hora que eu tava inspirado. O rapaziada, o Ramon falou que era pra finalizar o vídeo. Mas eu não sou fraco que nem ele, né? Vai. Então eu vou acertar. Aham. Quando eu acertar aí na finaliza. Vou botar aqui na cabeça. Vou devagarzinho, só pra você ver um teste aí, vai. Devagarzinho aqui, ó. Vou até sair do meio pra não pegar nas minhas pernas. Vou sair do meio. Pronto, quase me acidentou. Pera aí, pera aí. Vai. Calma. Aí, agora foi. Foi, né? Feroso. Ó, rapaziada, deixa o like no vídeo, comenta o que achou. Com a bunda doendo aqui do dolorido, botar um gelo. Até o próximo vídeo, vamos ver o Ternal, valeu e fui. Ternal, valeu e fui. Ternal, valeu e fui. Ternal, valeu e fui. Ternal, valeu e fui.